Como fazer enxerto de rosa do deserto com cola instantânea? Você vai precisar de um cavalo ou porta enxerto, um material genético que você vai enxertar, uma cola instantânea, pode ser qualquer uma, uma lâmina bem afiada ou estilete, álcool 70, um pano limpo e papel higiênico ou guardanapo. Esterilize a lâmina com álcool 70, limpe com pano, seque bem e faça o primeiro corte, um filete bem fino, corte preciso e reto no cavalo. Com o papel higiênico, o guardanapo, seque bem esse ferimento. Aqui está um dos principais motivos do enxerto de cola não pegar. Se você não secar bem a seiva, pode acontecer de não dar certo o seu enxerto. Logo após secar a seiva, selecione duas a três gemas do seu material genético. Vou selecionar duas gemas e acople no cavalo onde você cortou. Agora, muito importante, ponto dois, é utilizar a cola instantânea. E aqui você vai fazer uma leve pressão no enxerto, para que essa cola, você só vai colocar cola nos lados, aos redores. Essa cola não pode entrar em contato com a parte do meio do enxerto, porque é este, esta parte do meio, que irá alimentar seu enxerto. Então, é muito importante pressionar para que a cola não entre e colocar a cola só ao redor. E aqui você vai esperar por cerca de 30 segundos a um minuto. Deixei um minuto para garantir, agora tire o dedo levemente. E aqui está feito o seu enxerto com cola. Muito importante não molhar essa parte. Então, se você quiser, você pode utilizar um plástico aqui por cima, um saco de chup-chup ou din-din, e colocar aqui em cima, para que não entre tanto contato de água nesse ferimento. E agora é só esperar na sombra, mesmo os cuidados com os enxertos, espera na sombra, aos três dias, e depois já pode colocar no sol da manhã, aumentando gradativamente. E agora é só esperar no sol da manhã.